oi gente meu nome é luciane mendes da costa e acabou de chegar a encomenda né do sorteio que a manda da arte costura fez né é embutidor de zíper tá aqui ó se animais da costa pobre pra vocês verem que chegou tudo certo aqui ó eu quero agradecer a manda né o canal de costura que eu acho o máximo queria também agradecer o senhor josé da jr alemão obrigada tchau tchau e aí